Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui por Arco Verde, no meu Pernambuco. Olha como está bonito, está bem verdinho, a cidade de Arco Verde, né? Olha que cidade bonita, uma cidade no meio das montanhas, tudo verde. Esse cenário está muito bonito, Arco Verde, que é a entrada do sertão. É a primeira entrada do sertão de Pernambuco, é a cidade de Arco Verde. Cidade muito bonita, uma cidade com quase uns 80 mil, né? Quase 80 mil habitantes, pouco mais de 70 e poucos mil. Olha, que lindo. A gente está viajando, né, para o sertão de Pernambuco. Já estamos no sertão, vamos seguir viaja ainda. Aqui é a metade do caminho. Olha que lindo aqui, ó. As montanhas aqui de perto, ó. Tudo verdinho. Então é isso, a TV Vaqueira viajando, trazendo imagens para todos que estão sempre acompanhando. Mostrando aqui o nosso lindo Arco Verde. Tchau, gente. Aquele abraço. Um abraço a todos vocês de Arco Verde. Se você estiver gostando, vendo aí a cidade de Arco Verde, compartilhe, guarde aí de recordação. Essa linda cidade do sertão de Pernambuco, que é Arco Verde, o portal do sertão, né? Como o pessoal fala, é a cidade de Arco Verde, é o portal do sertão de Pernambuco. Olha que bonita. Bem pertinho, né? A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Arco Verde está crescendo para lá. Está crescendo. Do outro lado é a Paraíba, né? Fica também aqui perto a Paraíba. Essa é a linda Arco Verde no meu Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Lindo Arco Verde. Tchau, tchau.